Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados E para falar de quem gente? A gente é a Ninha, esse é o último vídeo que deu o que falar gente, por que Dedê? Porque foi o aniversário do Kaique e a Ninha preparou uma festinha simples para seu afilhado E o que chamou a atenção gente, dos inscritos, foi a falta do pai do Kaique, o Cícero gente, sendo que a Ninha já tinha falado que o Cícero passou lá na casa do Kaique mais cedo E deixou um presente para ele e o Kaique ainda ressaltou que o pai dele é muito bom Então as únicas pessoas que apareceram foram gente, os pais de Aninha e os irmãos, a Diva também estava lá, inclusive ajudando, mas não apareceu no vídeo Mas a Ninha relatou sobre ela Então é isso gente, as pessoas perguntando, cadê Cícero? Cadê Cícero? E a Ninha deixou isso aqui no comentário fixado Minha tituquinha já tinha me mandado gente I love you tituquinha E a Ninha deixou lá nos comentários fixado O seguinte, pessoal Sobre a vida pessoal de Lucilda e Cícero não cabe a mim nem a ninguém falar sobre Como sempre comentei, saiba que ambos estão bem É sobre a presença de Cícero O mesmo foi convidado e não esteve presente porque não quis Não falarei mais sobre porque é um assunto deles Que não cabe a mim falar aqui ou dar expiações Deu ser explicações De vida deles Sendo que são adultos e tem suas vidas próprias e privadas Sem mais explicações Pois é gente E está bem claro que esse casal gente Que não é de hoje está separado E só os adoradores que não veem isso gente O que se passa na cabeça desse povo Que as vezes tem que desenhar Para eles entenderem Gente, a gente está batendo na mesma tecla Tem o que Brasil? Um ano? Pois é gente Entendam que eles não estão juntos Esse lance dela não falar sobre ela nem as irmãs É uma besteiragem gente Porque separou, separou A mulher não é obrigada a ficar com quem não quer Se não deu certo Cada um para o seu lado né Agora fica nesse chove, não molha, não fala Ai vida pessoal Ah, fala sério Usa a irmã Quase todos os dias aparece no vídeo Quando não é de uma, é de outra Quando não é de outra, é de uma Até um palito de fósforo Que compra para a irmã Mostra dando gente Pois é Aí depois não quer que o povo pergunte gente Para de hipocrisia E se ela se separou gente Ela não é a primeira mulher do Brasil Nem a última a se separar Nem a Rihanna gente Guarda segredos sobre as separações Mas esse povo não É cheia de mimimi E se não quer que o povo pergunte Pare de mostrar a irmã Porque sim gente Tem ocasiões que o Cícero não vai aparecer O pessoal vai perguntar mesmo Ou se não acaba com isso Separou, separou A vida que segue E é isso aí gente Ninguém é obrigada a viver com ninguém Agora fica nesse chove, não molha Esse mimimi do caramba Eu fico passada e engomada gente Mas o mimimi dessas sub-celebridades Do Tutube Ninguém merece Não é mesmo o Brasil Então é isso É isso aí gente Ok O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixem aqui nos comentários O que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye bye E até a próxima